Bom dia, vou passar um treino de funcional rapidão aqui, que eu voltei da aula de novo de personal, tá? Tenho treino de manhã, à tarde e à noite, tanto para o dia quanto de funcional, tá? Então quem quiser me chama no zap, vou colocar no stories e também no YouTube. Vou passar uma série aqui rapidão de peito, a fita que dá muita força para quem gosta de treinagem para fazer pegada e também dá muita força aqui no antebraço, beleza? Vou passar rapidão aqui para vocês verem. Então o que eu estou fazendo aqui, ó, até a padrinha, fazendo três séries de quinta que eu estou fazendo, que para mim esse peso aqui está leve. Foi vinte, mais dez flexão, mais vinte na fita, sem parar. Eu sempre gosto de pegar na parte amarela, mas eu estou pegando com o giro. É isso aí, pessoal, estou com a fita no pé, estou com o dedo dentro.